Salve, salve, Valginei de novo. Vambora! Tchau, neguinho! Tava trocando a ideia com a cachorra. Dando os biscoitos pra ela, tá ligado? Hoje eu tomei só. Troquei a bateria do celular. Eu vim com duas baterias. Não sei se com essa vai funfar direitinho, porque não é original do celular. Vocês viram a lagoa aí? Que da hora, né, velho? Lagoa não, né? Represa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem um doidão aí falando que nós tínhamos que aprender muito a andar na terra ainda. Ensina nós, velho. Sumiu, velho. Dá a dica aí, parceiro. Tirar a areia aqui, né? Tirar a areinha. Tirar a areia aqui, tá osso. Vambora, agora é dez e pouco. Ficamos ali uma hora, uma horinha, ó. Uma hora e meia, sei lá. Trocamos uma ideia. Dá a hora, velho. Só dar uma ajeitada aqui. Legal que eles gostou aí do passeio. Vamos embora. Curvinha da hora aqui, hein? Ó. 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 Essa aqui também é da hora. Só que com essas tartarugas aqui no meio, não dá pra fazer beleza, não. Mais uma. Mais uma ali na frente. Prendi com o Fabinho, hein, rapaz? Que brecha, ó. Que brecha, ó. Usina do Carmo do Cajuru. Será que é difícil entrar ali, velho? Porque ali ia sair bem na usina mesmo, zangado. Olha lá de onde o povo tirou a areia, ó. Pra levar pros depósitos. Então é esse aí, o rolezinho bacana hoje. Já tava precisando mandar umas imagens aí pra vocês, né? Opa, aqui tem areia. Aqui tem areia. Olha na mãe que aqui tem areia. Areia aí, ó. Tá parecendo que eu tô no século XVII, ó o Fusca. Ah, e eu chutei muito, né? Século XVII também não, né, Ju? E eu chutei errado. É isso aí, rapazada. Tô fechando o vídeo por aqui. Senão vai acabar a minha memória. Mais pra frente aí eu abro outro vídeo, beleza? Abraço do magro, beijo do magro e até o próximo vídeo a nós.